Seguinte, eu, na verdade, fiz questão de ter esse papo aqui com vocês dois, olhar para os dois, o Calil já é até uma figura carimbada lá no Corinthians, você, Paulo, é a primeira vez que eu te conheço, porque eu sempre fui muito crítico, aliás, eu tenho sido crítico, muito crítico ao Conselho do Corinthians, o Tuma, que é o atual presidente do Conselho, esteve aqui, pela atuação do Conselho em tudo que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos, sobretudo nas últimas gestões, a gente pode até falar um pouco dessa gestão atual também, mas, enfim, da participação do Conselho, porque o Conselho está lá para fiscalizar, e você, Paulo, faz parte do CORE, que é mais ainda um órgão fiscalizador que tem que ser mais atuante ainda, Eu queria que vocês falassem um pouco da visão do Conselho, de todo esse cenário de dívida, de caos financeiro que o Corinthians vive atualmente, segundo Augusto Melo, o atual presidente, que é uma dívida que gira em torno de 2 bilhões de reais, por que que vocês, conselheiros, falam, vocês estão respondendo pelo Conselho, deixaram chegar nesse ponto? Boa noite. Boa noite, Calil, pode começar. Não, vocês decidem aí, para mim. A pergunta foi feita você, pode começar. Você faz parte do CORE, pode começar. Não só do CORE, mas me permita que o Paulinho... Claro, vamos trocar ideia aqui. O Paulinho é uma nova liderança, extremamente competente, e o Paulinho hoje, ele é do grupo que está na direção do Corinthians. Então, o Paulinho, além de ser um grande, uma grande esperança para o Corinthians, é uma pessoa que é o segundo mandato, né, Paulinho, o seu, mas sempre esteve muito inteirado com tudo, e ele está mais atualizado do que eu em relação aos números atuais. Eu posso até depois falar do passado, mas eu gostaria que você falasse do presente. Você faz parte do movimento Corinthians grande, que inclusive é a chapa do Armando, não é isso? Armando Menor. Que é o segundo vice-presidente do Augusto Melo, que esteve aqui, inclusive, o Armando. Então, por favor, Paulo. Então, vamos lá. Bom, só para... A minha vida no Corinthians, né, ela começa... Minha vida de corintiano começa ao nascer, né? Sim, pode ir, pode ir. Mas a minha vida no Corinthians começa no, talvez, o pior momento da história do Corinthians, que foi com o rebaixamento. Alguns meses após o rebaixamento, eu me tornei sócio do Corinthians, né? Então, eu me tornei sócio do Corinthians em 2008, né? Quando eu virei sócio do Corinthians, o Corinthians estava na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, tem a torcida que reclama, realmente, o Corinthians não vive o seu melhor momento, mas já tivemos momentos piores, né? E aí, desde então, eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto a política do Corinthians, né? Não fazia... Tinha lá os meus amigos dentro do clube, fui me inteirando, fui participando, já frequentava os jogos, evidentemente, né? E achei a minha turma lá, desde 2017, que eu faço parte do movimento Corinthians grande, né? Que é o pessoal do... a turma do Felipe Isabela, do Sérgio Abarenga, o Fernando Alba, enfim. A dívida do Corinthians, hoje, é uma dívida altíssima, né? Até porque nós tínhamos ali, até a gestão passada, havia ali uma... Não vou falar uma não contabilização, mas é que a Arena, a dívida da Arena, ela não era computada no balanço do clube, né? Então, você tinha ali uma dívida da Arena e uma dívida do clube, que continua dessa mesma forma, né? Porém, hoje, dando-se mais visibilidade para essa dívida da Arena. A dívida do Corinthians cresceu muito, de alguns anos para cá, de oito anos para cá, sete anos para cá, ela cresceu bastante, né? Na última gestão, nós verificamos que a receita aumentou bastante, porém, a despesa aumentou da mesma forma. No entanto que, como o meu grupo, no começo de 2022, referente às contas de 2021, nós aprovamos as contas do ex-presidente Duílio, com a ressalva, né? Com ressalvas e deixando bem claro que aquilo não era um cheque em branco, tá? Até fui eu que li o manifesto, lá no dia. Por quê? Havia ali um equilíbrio, nós verificamos ali um aumento de receitas e uma diminuição de despesas, o que resolvemos, então, alguns membros aprovaram, outros rejeitaram, mas majoritariamente aprovamos. Isso no começo de 2022. No começo de 2023, que foram as contas de 2022, eu, juntamente com o Rosala, que é o atual diretor financeiro, defendemos a reprovação das contas. Eu fui até o púlpito e eu defendi a reprovação das contas do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Gerou até o embate, lá no dia, o Duílio não gostou. Teria sido o primeiro ano dele, as contas... O segundo ano dele. Segundo ano dele. O presidente Duílio não gostou, ficou bravo comigo, respondeu lá de forma enfesada, botou o Conselho Deliberativo contra mim, fui vaiado no Conselho Deliberativo, fui xingado na saída do Conselho Deliberativo por muitos conselheiros da antiga situação, hoje oposição, fui xingado por muitos conselheiros lá, defendi a reprovação. Então, eu fico chateado quando eu ouço o pessoal dizer... Conselho do Corinthians é omisso. Cara, eu fui xingado. Há um ano atrás, eu estava sendo xingado no conselho lá. Porque a hora que eu saí, não vou citar nomes aqui, mas teve um conselheiro que falou você é palmeirense, você não é corintiano, você não deveria estar aqui. Porque eu defendi a reprovação das contas. Aí, o conselheiro do Corinthians parece a genie da música do Chico Buarque. Se ele reclama lá no Conselho mesmo, ele toma as burduadas. A torcida fora diz que o conselheiro não faz nada. Se o conselheiro, ele é muito oposicionista, ele está atrapalhando. Se ele está na situação, ele é omisso. Então, eu digo que o conselheiro do Corinthians é a genie da música do Chico Buarque. Bom para apanhar e bom para cuspir. Todo mundo bate no conselheiro lá no Corinthians. Então, tem oposição, teve cobrança sim. O grande problema, Cascão, porque nós defendemos a reprovação das contas, foi que houve um aumento de receitas e parabéns, a diretoria conseguiu aumentar as receitas. É ótimo. Porém, as despesas subiram como sempre. Subiram da mesma forma. Eu até brinquei, eu falei, olha, me desculpem, nós arrecadamos como nunca e gastamos como sempre. Aqui as despesas, e fiz lá cobrança, e tem tal, por que que aumentou 300%? Você se lembra dos números exatos ou não? Agora de cabeça eu não vou lembrar mais. Mas era déficit. Déficit. Se a conta estava negativa, até que ganhou 10, mas gastou, sei lá quanto. Não, e dívida sim, sei lá, sei lá, dívida, despesa diversa do departamento de futebol. Isso, 2021. Despesa o quê? Despesa diversa. Diversa? É, vem no bolo, né? As contas, elas vêm no formato sintético, elas não vêm no analítico, elas vêm no sintético, não vêm no bolo. Então tinha alguns itens lá, sei lá, direito de imagem, aumentou, não vou lembrar agora, percentual, 150%, 200%, e eu tinha anotado, por que que aumentou x%? Aumentou, aumentaram as receitas, parabéns, mas as despesas aumentaram tanto quanto. Sim, entendo, entendo. Você monta um time competitivo e é necessário hoje. Não dá pra fazer como fez o Flamengo há tempos atrás, não dá pra fazer. O Flamengo, ele tinha uma arrecadação de televisão fixa, e hoje parte da arrecadação de televisão, ela é variável de acordo com a colocação. Então não dá pro Corinthians montar um time mais ou menos, tá, e figurar como fez o Flamengo 4, 5 anos figurante no campeonato. Não dá, não tem mais condição. Esse modelo não dá, né? Mas o que chateia e a nossa principal crítica era, o Corinthians tem a terceira, quarta maior folha de pagamento, tinha a terceira, quarta maior folha de pagamento do país, pra ficar em décimo no campeonato brasileiro? Ainda tem uma das maiores e a gente vai discutir até mais pra frente.